Salve, torcida colorada! Tudo belezinha? Vai ficar, né? Ter a Rio de volta no domingo, com a volta também do Ener Valência. Pode ser que agora as coisas comecem a melhorar um pouco mais, jogando em casa e pelo menos tendo um atacante, né? Mas não é isso que eu quero falar aqui. Eu vou falar um pouco hoje é do co-irmão. É, co-irmão. Hashtag eu sou muito bom. Declaração do Renato ontem na entrevista coletiva. Renato em sua plenitude soberbástica, após ser chamado de burro pela torcida gremista, e merecidamente, pois após estar vencendo o Palmeiras por 2 a 0 até os 25 minutos do segundo tempo, ele, o bom, tira de campo as melhores atuações do jogo. Pavon, Cristaldo e Edenilson. e Paz, coloca Galdino, JP Galvão. Renato tira sarro do torcedor gremista. É, meus queridos. E o esperado aconteceu. Cedeu espaço para o Verdão e tomou o empate em dois minutos. E olha que só não tomou o terceiro, devido à boa atuação do Marquezine. E dos erros do Palmeiras. Bom, gente, são 11 pontos em 12 jogos. De um time com uma folha salarial 10 vezes maior que alguns clubes à sua frente. O Bagé, o CCD, foram eloquentes e certeiros em suas críticas. Não passaram o pano para o Renato, o Reinato, desta vez. Aliás, o Bagé já vem alertando há muito tempo. E a previsão vai se confirmando. Se continuar a inércia desta direção, o Eu Sou Bom vai concluir seu objetivo de 2021, que estava sendo o encaminhamento do Grêmio à segunda divisão. Saiu antes da barca. E agora acho que não escapa. Vai destruir tudo o que já fez de bom pelo Tricolor. pela soberba, pela teimosia e pela burrice de conseguir desmanchar no segundo tempo, o que fez de bom no primeiro. Até parece imitação poder ter feito o mesmo. Ontem à frente do Fluminense, cansado no segundo tempo e dando espaço para o Inter. Esse treinador sem ambição fez o mesmo com o Inter. Recuou quando poderia ter aproveitado. Pelos mal, volta agora a Valência, volta o Beira-Rio. Diferente deles, que não tem nem previsão da disponibilidade da areia. Eu lamento a situação do co-irmão, que está de rota em rota de colisão com a Série B, mais uma vez. E por pura teimosia e incapacidade do seu dono. É, do seu dono. Renato manda no Grêmio, faz e desfaz o que bem entende. Onde conseguiu o que queria. queimou o Marquezine ao defender Reinaldo em uma discussão entre os dois jogadores. O Marquezine foi cobrar o Reinaldo pela avenida que ele deixava ali para o garotão, né? O garotão do Palmeiras. E fez o que quis ali pelo lado dele. Como é que é o nome do garoto? Não lembro. Era a oportunidade que ele queria. O Estevão, né? Estevão, né? Estevão fez o que quis pelo lado do Reinaldo. O Marquezine foi cobrar o Reinaldo. E na discussão o Renato interveio a favor do Reinaldo. Olha só. Mas era o que ele queria, né? A oportunidade que ele queria. Pois já havia prometido a titularidade ao Rafael Cabral, que foi contratado para assumir a titularidade. Cristal, melhor jogador do Grêmio nos últimos jogos, também está nessa lista de desafetos. foi sempre assacado quando está dando o recado, né? De que as vitórias passam por ele. O que o Renato pretende? Será que afronta a torcida? O que ele quer provar? Que ele é o mandatário do Tricolor? Que ele faz o que bem entende? Que não existe ninguém para cobrar? Como colorado, eu só tenho uma coisa a falar da situação. Hashtag fica Renato. Rui com ele? Cá, 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 cá. Pior sem ele. É o Grêmio rumo ao teto. Desculpe, meus amigos colorados, mas hoje eu fui obrigado a uma tripudiada, mais uma vez, no nosso corpo. Não dá para deixar passar. Embora que a gente tenha cuidado do nosso tíboa, mas não dá para deixar passar. Eles estão se deteriorando. Está todo mundo brigando lá dentro. E o Renato está perdido, não sabe o que faz. É chamado de burro, burro, burro. E vem para a coletiva dizer que eu sou bom, vou mostrar para você. A culpa nunca é dele. Ele consegue desmanchar o que está bom dentro do Grêmio e a culpa não é dele. É da imprensa. É da torcida. É do juiz. É de todo mundo. Menos dele. Ele é o bom. Mas, pessoal, deixa aí o likezinho. inscreva-se no canal e ativa o sininho para a gente continuar zoando mais um pouco aí. Dos nossos irmãos. Beleza, gente? Fui. Um abraço. Até o próximo. Tchau.